A mais de 10 anos no mercado nacional, a torre de chope Mark Beer é um verdadeiro sucesso nos bares, restaurantes e lanchonetes. Com o design em formato tulipa e reservatório em policarbonato ultra-resistente, a Mark Beer é sinônimo de lucratividade, impulsionando o consumo e as vendas de chope. O refil em aço inox congelante possui um exclusivo sistema de degelo inverso que mantém a bebida gelada até a última gota. Já a base giratória permite que todos se sirvam ao redor da mesa, proporcionando um happy hour muito mais divertido. Ela otimiza o serviço dos garçons, que visualizam facilmente o nível da bebida, oferecendo no momento ideal uma nova rodada de chope. A Mark Beer dispensa o uso de latinhas e garrafas que ocupam um precioso lugar nas mesas, liberando espaço para oferecer o cardápio da casa, aumentando o ticket médio. Versátil, ela pode ser utilizada com sucos, refrigerantes, água aromatizada, chope de vinho e muito mais. Disponível em três capacidades, a Mark Beer é uma ótima opção para presente e também é um brinde muito criativo. Além de tudo isso, você conta com a qualidade da marca Marquezone, há mais de 70 anos servindo você.